Consegue? Não! Vem! Vamo amarrar a corda! Mano, eu vou arrastar ele primeiro até aqui. Tem muro. Fechou. A gente tem que usar a cabeça e a gente consegue subir ele. Para de ser burro! Para de ser burro. Por que? Não tem que usar a cabeça, não tem que usar as mãos. Não! Eu vi... Eu vi bagulho de amarração de bombeiro. Agora o que ele faz? Vai ele pra cá e tenta erguer ele, entendeu? Nossa, não vai se... Cara, se tranquilo. Entendeu? Tá, mas vamo amarrar as cordas nele primeiro assim. Vai. Segura a corda. Aqui é a ponta ali. Cuida das suas armas ali. Tarto de pano. Não é uma só. Não vene, não vene. Amarra direito. Deve ser aquele cartão lá. Tô, vene. Oi. Que cara! Você vai fazer! Não tem que sair, não tem que ir. Não tem que sair, não tem que sair. Tô indo pra ir. Tem que ir a força, tá? Eu estou enxurando aquele. Eu tô enxurando aqui. Não, não vai ir... E mano, fechado ainda o bagulho. Tá fechado o cofre aí, mano, já imaginou? Tem milhões aqui dentro, já imaginou? Mano, tá rico, viado. Mano, se mais tiver, é rico. Tá, eu vou comprar minha BMW, o que que tu vai comprar? Cem mil, cê tem cem mil aí, é cinquenta pra mim e cinquenta pra ti. Mano, por que que cê tá bom? Eu acho que eu compro uma moto, viado. Nossa, eu não sei. Uma moto e um iPhone, mano. Tá, vou tomar ele aqui, então. Vai pegar um correntinha, esse pé aí. Meu Deus do céu. Aqui, ó, tá, me dê a corte. Vamos ter que puxar, peraí. Vamos dar conta assim, velho. Vamos ver assim, ó. Escuta aí, escuta aí. Quem tá aí? Escuta aí, coisa. Eu acho que tem. Vai, vai. Mano, achei que mais é diferente. Eu acho que tem gente naquela salinha ali, ó. Chora porcado aqui. O que que eu faço? Passa, corre, corre. Meio, solta, solta. Pode ir pagar lá. Tá bom, o que que eu faço? O que que eu faço? Vou abrir o copo e você vai colocar a corda por baixo. Nossa, esse copo aqui não vai, não vem cá. Segura aqui, eu vou abrir o copo e você põe a corda por baixo. Ah, tá. O ferro. O ferro por baixo. A corda, velho. Mas como que eu vou botar a corda por baixo? Mano, você só passar a corda por baixo. Ah, tá. Erga o bagulho, então, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pra que tu tá fazendo isso? Pra até fazer a cruz, caralho. Cara, que cruz? Sai fora, mano. Para, mano. Segura-me. Mas tu que não faz as coisas direito. Ô, Fran, você não tá fazendo bosta, né? Você tá se cagando. Eu tô aqui segurando o bagulho e tô perguntando quem tá aí. Aí eu afronto. Ele vai de dois lados, entendeu? Tá, e tu acha que eu e tu vai conseguir... Ainda bem que eu não trouxe mais gente, né? Vem cá, vamos fazer a força. Larga essa bosta que você tá na mão. Desliga essa lanterna e minha vida puxar essa merda. Tá, mas tu tem que me ajudar, caralho. Você tá fazendo muito barulho, né? Vai, vai. Um, dois, três. Ele vem, ele tá lá. Só firma esse topo. Peraí, dois, três. Deixa eu fumar o pé. Peraí, dois, três. Peraí, peraí. Oi, Kevin, tá na escuta? Oi, 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 tá na escuta? Oi, oi, oi. Oi, eu vi tua mensagem agora. Não precisa mudar não, mano. Tá de boa. Não tem ninguém dando interferência aqui na minha. Na minha foi várias já, várias. Pode ir pra, pode ir pra, mas deixa nessa então. Nessa tá de boa pra nós. Já estamos na função do cofre já, mano. Para, burro, nós dois juntos não dá. Peraí. É policia, policia. Não é, velho. Certeza, já ouviu? Não é, velho. Então o que acha? Não muda, não muda. Só vamos tentar puxar a bagulha. Mano, já sei. Tu puxa, eu ergo. Puxa, ergo. Puxa, ergo. Eu ergo e você puxa. Demorou. Mano, você não vai comprar esse copo em tudo aqui, mano. Puxa, peraí. Tô 30 minutos, velho. Tira o ferro dele rápido. Vem, 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 vem. Força isso, velho. Vai, força ele, velho. Boa, cara. Foi, primeiro. Tá bom. Mano, olha tudo de 10 degraus. Um, dois, três, doze degraus. Mano, tá suave. A gente vai ter que ir fazendo isso, capotando hoje, tá ligado? Demorou. Sobe, sobe a listra dele. Deve. Vamos virar ele. Vai, passa a corda por cima. Passa a corda por cima. E põe. Peraí que eu tô perdendo todas as coisas. Deu boa? Peraí que eu tô perdendo todas as coisas. Cuidado. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Olha aqui. Vem, cheguei aqui em cima. Olha aqui, mano. Amarra ele então. Vai sim. Oh, não me chama de merda. Fica de baga, fica de baga. Olha aí. Não sei. Olha aí. Viu? Tô falando de competente. Vai, vai, vai. Vai. Peraí, peraí. Tá, tô fazendo força tua. Aqui. Não, eu escutei aqui. Tá de boa forte. Vamos ver. Tá de boa, tá de boa. Escuta Escuta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você tem que ter muito tempo que você acorda Se o cofre cair, você tem que ir pra mim E já era pra mim Vai, eu vou cagar na cueca agora Vai, eu vou cagar na cueca Vai que eu vou cagar na cueca Vai Peraí, peraí Vamos botar esse gesso Ali pro cofre vim resbalando Não, não dá, não dá certo Vai Dois, três e... Peraí Peraí, só segura Eu tô segurando Demorou, meu parceiro Um, dois, três e... Vim, 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 vim Bate aí, bate aí Mano, eu tô fazendo muita força Tá rico, porra Vou botar ele no mesmo sentido Você vai que tá apontando ele Demorou, vem vim Mano, se a gente desbavar, filma agora, vai Tá firmado, tá firmado Filma, filma fora Filma, deixa de ser Um, dois, três e... Um, dois, três e... Vim, vai Falta força? Peraí, peraí Pro cofre vim voltar Não, tira a corda Não, tira a corda não, viado Tira a corda que a gente tem que puxar por aqui, por aqui Tu vai estourar os dedos Mas para de ser burro Tirei a corda Segura ela aí, mantém ela firme aí Só essa ponta aqui, caralho Meu Deus, mãe, tu é burro, tu não sabe falar Mandei firme, passa a volta ali Mandei firme, deixa eu ver Mandei firme agora Mandei firme agora O que tu faz? Vai caralho Ivo, psa? Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa 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 E prende esse? Puxa É que eu não sou bom de serviço Tá, então vai aqui ó Puxa Puxa Então vai Puxa 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 Respira, 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 deixa a minha perna, duas, três, tá aqui, força, porra, boa cara, tá bem certo, mano, eu vou comprar teu carro, eu vou comprar teu carro, eu vou comprar teu carro, tá, o que que nós vamos fazer com a ponta da corda, te alcançar a ponta? Não, nem sei que é o ponto, tô de baga, tô de baga, mano, olhei o bagulho já vai ficar rico, caralho, eu sou mais rico bem novinho, vou só passar foto assim, desculpa, você emociona depois que tiver aquele bagulho, aí puxa tudo, puxa viado, tá, já falei que eu sou ruim de serviço, Desculpa Mano, caralho, eu tô ouvindo Nossa, mano Para ele falar merda pra mim? Como é que eu vou puxar a corda assim? Mano, vai, só dá um jeito Tá, então eu vou afirmar aqui antes Não pode afirmar assim Eu puxo aqui, ó Tá, então eu afirmo aqui Isso, dá uma volta só aí Tá, e quantas voltas que eu dei? Tá com duas, tira uma Meu Deus Calma, eu puxo aqui Esse é burro, né mano, meu Deus Espera aí que eu vou Escutou? Escutou? Vem, vem, vem Tá, vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Averiguar aqui Vamos ver Vamos ver Averiguar Que isso? Ah, caralho, boa Engrossa a voz Vai pra cá Vai pra cá Quem tá aí? Quem tá aí? Vamos, mano Eu só digo uma coisa Eu Tô Rico Vamos trabalhar, porra Caralho Meu Deus, mãe Olha tudo que a gente já fez, esforço Eu tô suando aqui, é um cavalo Mas tem um rabo, viado Eu tô segurando a corda aqui Dá licença, sai fora Aqui tá fazendo mais força Que o caralho Ai, como que eu tiro daqui? Só desanol aí Olha o que tu fez com isso daqui Meu Deus O que que ele não vai? Não tem Tá Tá A minha Tá Cuidado Calma No teu já No teu já, porra No teu já Caguei de fazer força Nossa, eu acho que eu caguei na calça Melo a cueca Meu Deus Cuidado aí, cuidado aí, caralho Meu Deus do céu Foi Mano Papai Já não está a 5 metros de ficar rico, porra Não, não é vencendo, vai Ó Só pra avisar Amizade é uma coisa, já Metade do bagulho Tá bom, caralho Vai Foi Peraí, peraí Só tomba, só tomba Porra Deixa de pé Vamos meter mais O outro me dá me dando já O copo tá lá, conseguimos subir Mano, agora não está rico, porra Esqueça tudo Mano, vamos Eu só quero que tenha um Um Aqueles bagulhos Um 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 Isso aí Um 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 Essa merda tá bombando tudo, né? Como é que é uma sirene aí passando? Ah, é tudo junto, mano. Tá indo embora. Não, 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 não. Ainda cair, sabe? O que é isso que eu tô fazendo? É muito difícil. Não, 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 não. Vem com o merda. Mano, 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 vire, vem. Oi, tô, 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 tô. Tem centura aqui fora, mano. Tô batendo um alternativo dentro, viado. Fechou, mano. Me avisa, me avisa. Mano, vaza, 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 os caras estão entrando, mano, pela frente, os caras estão entrando por trás aqui, vaza pela frente, mano, vai agora. Jura por Deus que a polícia tá entrando, não brinca com isso. E aí, cara, eu tô falando pra você, vai. Mano, sai daí. Acorda, acorda, viado. Vaza, deixa o bagulho, deixa o bagulho, vaza, vaza. Pelo amor de Deus, sai daí, mano. Vaza, vaza, deixa a corda, deixa a corda. Eu não vou ser preso nessa porra. Vaza, vaza, vaza aqui. I'm just lying, I do not call no bitches, only do text, yeah. You know I live my ba- Tchau, tchau.